Marcos Braz insatisfeito com o trabalho do técnico Paulo Souza. Conselheiros do Flamengo convocam com urgência uma reunião com o vice-presidente de futebol do Flamengo nesta noite. Liderança do Flamengo, não sabiam de reunião? Você vai acompanhar todas as informações agora diretamente aqui do Hotel do Flamengo de Lima. Fala nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estou chegando nesta quarta-feira, estou indo, estou voltando para o Brasil, estou voltando para o Rio de Janeiro, mas eu tive que parar aqui para poder falar com vocês porque tem muita coisa acontecendo, tem muitas informações saindo e o Flamengo não para. A gente achava que uma vitória ia tranquilizar, engana-se, porque tem muita coisa acontecendo e você vai saber aqui agora. Mas deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, a gente está aqui no Hotel do Flamengo ainda, em Lima, no Peru, onde viemos fazer a cobertura do jogo de ontem, onde o Flamengo vai ter jogo, não vai ter jogo, enfim, acabou tendo jogo sem torcida, o Flamengo venceu por 2x0, a gente vai falar já já sobre isso. Mas se inscreve aqui embaixo, botão vermelho é muito importante a sua inscrição, clica nele, você vai ajudar muito o nosso trabalho, vai ajudar muito o nosso crescimento, a gente que está sempre nessa correria, a gente que está sempre aí buscando cobrir o Flamengo em maior parte, em maiores lugares do Brasil e do mundo e você vem junto com a gente. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, que é para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma live, nenhum vídeo que a gente suba aqui para vocês. Compartilha também nas suas redes sociais e, claro, deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para o nosso trabalho, beleza? Mas faz isso agora, não deixa para o final do vídeo não, porque vocês acabam esquecendo. Olha só, vamos para as informações, porque tem muita coisa acontecendo no Flamengo. Deixa eu começar falando sobre o jogo de ontem. O Flamengo fez um jogo que todo mundo viu, a gente falou na coletiva, a gente perguntou na coletiva sobre isso para o técnico Paulo Souza, um jogo sem inspiração, um jogo sem ideias, um jogo vago do time do Flamengo. Então, mas venceu. Então, numa estreia de Libertadores, a vitória é muito importante, principalmente fora de casa. Só que isso contrasta com o adversário que o Flamengo teve. Um adversário que está em oitavo lugar no campeonato peruano, isso porque venceu na última rodada, porque estava em décimo segundo. Um adversário que não traz tantos perigos, tantos problemas para os seus... Até que trouxe ontem para o Flamengo. O Flamengo deu campo, o time do Esporte Cristal também é um time que gosta de jogar um pouco mais para frente da campo. E isso preocupa como que vai estar o Flamengo para a sequência da Copa Libertadores, a sequência da temporada. Só que uma vitória é uma vitória que acalma um pouco. Engana-se? Não acalma nada, meu amigo. O Flamengo não tem essa de acalmar, não. A chapa está quente, o clima está pesado. E eu vou falar para vocês. Isso porque saiu a informação ontem ainda, que amanhã teria uma reunião entre jogadores, liderança de jogadores com torcida desorganizada. Porque na viagem dos jogadores do elenco do Flamengo aqui para a Lima, a torcida organizada foi no aeroporto e tentou falar com os jogadores e não conseguiu. E aí o Marcos Braz, o VP de futebol Marcos Braz, marcou uma reunião com essas organizadas, alguns líderes desorganizadas para quinta-feira. E aí saiu a informação de que os jogadores não ficaram sabendo que o Marcos Braz teria ido lá, marcou a reunião e só avisou, olha, vai ser no local tal, tal hora, vocês têm que estar lá. O Paparazul Brunego trouxe agora há pouco a informação de que, ele recebeu a informação de que não tinha nada disso, os jogadores sabiam, três jogadores pediram essa reunião, mas como o elenco está rachado, alguns outros jogadores não ficaram sabendo dessa reunião. Então essa é a informação de agora que o Papa recebeu e eu trago aqui para vocês. O Everton Ribeiro, o Davi Luiz, o Davi Luiz, na coletiva de ontem, o Davi Luiz falou, olha, a gente vai conversar, a gente tem que pensar como um todo pelo Flamengo, o Flamengo é maior que tudo, é maior do que tudo, a gente vai conversar. Então fica claro que o Davi Luiz é um jogador que sabia e que pediu essa reunião. Até porque, se vocês pararem para pensar, o Davi Luiz é um jogador que desde o ano passado vem cobrando. Desde o ano passado ele vem falando, no jogo contra o Santos, ele fala, tem que ter mais responsabilidade, tem que ter mais entrega. Então fica claro que o Davi Luiz é um desses três jogadores que o Papa recebeu a informação de que pediram reunião com as organizadas. O Everton Ribeiro, quando chegou hoje de manhã no Rio de Janeiro, falou que não estava sabendo de nada, não tem que ser assim, mas futebol brasileiro a gente sabe como é que é. Então fica claro também que o Everton Ribeiro é outro jogador que está falando outra língua, que está do lado de lá. Então só nessa leitura dá para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo no Flamengo. O Marcos Braz foi na Jovem Pan, na rádio Jovem Pan e falou, olha só, eu posso ser tudo, palavras dele para a Jovem Pan, posso ser tudo, mas burro eu não sou. Eu não vou marcar uma reunião sem falar com jogadores. Eu não vou marcar uma reunião sem perguntar, sem comunicar. Eu tenho tantos anos de futebol, eu não vou fazer isso. Pode me chamar de gordo, pode me chamar o que for, mas burro eu não sou. Então palavras do Marcos Braz. Só que, além disso, rapaz, é muita informação, são muitas coisas para a gente poder falar com vocês. Além disso, o Juca Kifuri trouxe a informação também sobre o Marcos Braz no blog do Juca Kifuri, que o Marcos Braz estaria insatisfeito com o trabalho do técnico Paulo Souza. Ele falou, olha, as aspas que o Baez falou lá, não estou satisfeito, já passou a hora de mudanças, a questão de evolução, isso, aquilo, outro. Isso não caiu bem dentro do Flamengo. Hoje, tem uma reunião marcada, os conselheiros reuniram assinaturas, reuniram assinaturas, pediram uma reunião extraordinária com o VP de futebol, o Marcos Braz. Para quê? Para tentar explicar, para tentar saber, porque essa declaração não caiu bem. Não caiu bem. E o técnico Paulo Souza já falou que, quando foi contratado, inclusive, pelo Marcos Braz, que ele sabia a forma do técnico Paulo Souza jogar. Então, meus amigos, a chapa está quente no Flamengo, a gente vai estar ligado. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, estou indo para o Brasil agora, vou sair do hotel, vou para o aeroporto, vou para o Brasil, mas a gente vai estar ligado. E aonde a gente estiver, o local que a gente estiver, aeroporto, dentro do Uber, dentro do ônibus, no hotel, na rua, onde a gente estiver, vou parar para trazer a informação para você. Então, a informação de momento é essa, que eu trago aqui, estou saindo do hotel, voltando para o Brasil, essa informação de momento que eu tenho para trazer para vocês. Vai ter uma reunião com os conselheiros hoje, à noite, para tentar explicar o que está acontecendo. É para o Braz poder explicar e os conselheiros poderem falar o que eles pensam, tentar dar uma estancada nessa situação, nessa crise. Posso dizer assim que é uma crise, porque o Flamengo venceu fora de casa, numa Libertadores, e quando chega no Rio de Janeiro, quando chega no Brasil, essas bombas, essas coisas todas estourando. Então, vai ter uma reunião com os conselheiros, junto com o Braz hoje à noite, o presidente Rodolfo Landim também deve participar. Lideranças do elenco vão ter reunião, os que pediram, vão ter reunião com as organizadas do Flamengo. Então, vocês fiquem preparados, que tem muita coisa para a gente poder trazer para vocês. Eu vou estar apurando, eu vou estar apurando, eu vou estar em cima para poder saber o que está acontecendo. E cada informação nova que a gente tiver, a gente vai trazendo aqui para vocês no canal. Então, se inscrevam aqui no canal, é muito importante a inscrição de vocês. Clica nesse botão vermelho e aciona o sino da notificação, que é para vocês poderem receber o que a gente subir, a hora que a gente subir aqui, de informação para vocês. Beleza? Beleza? Voltando a repetir, eu estou saindo do Hotel do Flamengo, eu estou no Hotel do Flamengo em Lima ainda, eu estou saindo daqui, eu vou voltar para o Brasil. E a gente vai colhendo, vai sabendo de informações, o que ia acontecer, a gente vai trazendo nas redes sociais, vai trazendo aqui no canal também para vocês. Quero agradecer demais a audiência de vocês, é isso, as informações de momento. Reclamação do Everton Ribeiro, reunião que não ia ter mais com lideranças do elenco e lideranças da organizada, voltou a acontecer, parece que o negócio resolveu, voltou a acontecer. Declaração do Marcos Braz em relação ao técnico Paulo Souza, e aí não surtiu bem, não caiu bem dentro do Flamengo, e vai ter uma reunião com os conselheiros de caráter de urgência hoje à noite. Então, muita coisa pode acontecer ainda no Flamengo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, é muito importante a sua inscrição, aciona o sino da notificação, compartilha também nas suas redes sociais, e deixe o seu like, porque isso é muito importante. Lembrando que você tem desconto na Edtour, nossa agência de viagens que leva a gente para cobrir o Flamengo em muitos lugares, então entre em contato com eles aí no WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo tem o WhatsApp deles para vocês poderem fazer o orçamento e buscar o desconto de vocês. Fala que vieram aqui do canal Tudo Pelo Flamengo. Beleza? Cupom Tudo Flamengo, você tem 10% de desconto na loja Centaro também. Usa lá e aproveite. Muito obrigado, saudações rubro-negros.